Fala pessoal, vou fazer a troca agora dessa válvula aqui Troca dessa válvula filtro, para quem não conhece Ela pega aqui na caixinha do sistema de freio da carreta Esse vazamento aqui, por esse furinho aqui Alguém pode dizer, mas será que é retorno? Não é retorno de ar de lugar nenhum, ok? Isso aqui, problema no reparo dela mesmo, tem que trocar ela Comprei, mandei comprar um e agora vou fazer a troca E para trocar, vou dar uma explicação a vocês, um negócio simples Depois, quando você trocar essa funcional, caminhão normal E o vazamento tem que parar, ok? Não é retorno de ar nenhum aqui não, viu? Aqui tem como dar retorno não Aqui é a alimentação que vem do cavalinho E aqui vai lá para o sistema da carreta, do freio da carreta E no outro lado, também, tem uma emenda Que vai também para o sistema da fita das válvulas aqui Aí, virei a câmera Pronto, está aqui Eita, está ruim, está ruim, está ruim Pronto, está aqui Não tem como você trocar ela sem te desmontar Tem que tirar aqui, a caixinha aqui Tem que abrir aqui, tirar aqui essas três porcas Essa porca A outra, as três Isso aqui Isso daqui é só você botar uma chave de fenda Tirar essas tampinhas Aqui pega uma chave philip Uma chave de fenda philip, estrelinha Você tira o botão Aí solta as porcas Soltou as porcas Que aqui pega uma chave de trinta, se não me engano Soltou as três porcas Que é a das válvulas Antes, tira as mangueiras Tira a mangueira dessa válvula aqui Daqui e daqui Somente As outras válvulas não mexem No caso, essas aqui Vocês não mexem não Não mexem nas válvulas e nada Porque ela vai sair completa Tudo junto aqui, completa Tira só essas duas mangueiras daqui Depois você vai Folga aqui a conexão E roda essa válvula Pra poder tirar ela Olha aí pessoal Montadinha já coloquei O vazamento parou Porque essa aqui Ela veio até com um botãozinho Mas essa aqui pode ficar Isso aqui é só Pra abafar a zoada Só pra abafar a zoada Ok? Eu vou tirar Tentar mostrar pra vocês Aqui é só pra abafar a zoada Ela tem um furinho Ela tem um furo dela E ela vaza de lado aqui De lado Então não tem estresse não Parou o vazamento Tá perfeita Já funcionei tudinho Tá tudo ok